Quando abro o portão, aumenta a minha solidão Eu fico tão calado, o meu corpo congelado Sinto minhas mãos tremendo, eu vou desfalecendo Não consigo respirar A nossa casa tá vazia, a nossa cama tá tão fria Não tem sentido eu continuar, você não vai mais voltar Eu tenho que sair pra rua, pra não ter lembranças suas E nem nesse lugar O meu estado piorando, o coração não tá aguentando O recurso foi correr pro bar pra tentar me controlar Quando eu desci do carro, o coração sente um disparo Ela já com outra alguém, aí não pude suportar Quando abro o portão, aumenta a minha solidão Eu fico tão calado, o meu corpo congelado Sinto minhas mãos tremendo, eu vou desfalecendo Não consigo respirar A nossa casa tá vazia, a nossa cama tá tão fria Não tem sentido eu continuar, você não vai mais voltar Eu tenho que sair pra rua, pra não ter lembranças suas E nem nesse lugar O meu estado piorando, o coração não tá aguentando O recurso foi correr pro bar pra tentar me controlar Quando eu desci do carro, o coração sente um disparo Ela já com outra alguém, aí não pude suportar O meu estado piorando, o meu estado piorando